Sim, vidinhas, tô aqui em São Paulo, todo mundo acertou, direct de São Paulo, São Paulo. Tô em São Paulo, comendo frio, gente, minha mochila lá chega e tá tremendo aqui, porque minha mochila tá tremendo, de frio, minha boca já tá, ó, daquele jeito que vocês sabem que eu fico. Primeiramente, boa tarde, equipe, segundamente, não me matem, por eu ter ficado dois dias sem aparecer pra falar com vocês, mas eu tenho bons motivos, tá? Eu posso me explicar, eu posso me justificar. Desde ontem, né, tô numa correria danada, gente, cheguei ontem, não parei, praticamente não consegui nem dormir, mas graças a Deus, tô trabalhando muito, gente, com vários projetos super legais, várias coisas, e eu tô doida pra contar pra vocês, que eu não consigo segurar a minha língua dentro da boca, se eu puder chegar falando agora, mas eu não posso, tá? Então eu vou segurar aí um pouquinho pra poder, que susto, mulher. Só pode dizer que estamos muito felizes, o coração está transbordando, né? E vocês, preparem-se. Se preparem, vocês vão ficar, tipo assim, felizzões aí comigo, tá? E assim, não posso contar agora, mas é coisa boa, novidade, em breve vou trazer um monte de coisa legal aqui pra vocês, vocês vão amar, sério. Tava em uma reunião agora, já vou pra outra, então, tipo, tá bem assim, por isso que eu não tô conseguindo parar direito aqui pra poder falar com vocês. Uma novidade, eu já posso adiantar pra vocês, né, que eu já tinha falado, na verdade, lembra que eu falei que eu ia mudar aqui pra São Paulo também e tal, que ia continuar morando lá, óbvio, mas que ia morar aqui também, né, ia ficar dividido, assim. E eu já tava procurando ontem e hoje, né, eu olhei alguns apartamentos. Foi isso, gente, então em breve eu continuo soltando um pouco mais de spoilers deles pra vocês. Tava organizando, tava em algumas reuniões, fazendo algumas coisas de trabalho, organizando também esse negócio da minha vinda aqui pra São Paulo, né, procurando AP. Já consegui encontrar, tô sendo pra mostrar pra vocês o meu novo AP aqui de São Paulo, vocês querem ver, vocês querem que eu mostre, querem que eu faça tudo, querem que eu faça tudo que eu faço com vocês. Aí eu já, eu volto pra casa na sexta, é, na sexta e depois eu já venho pra ficar, já no apartamento, já, minhas coisas e tudo. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Ah, eu quero saber se vocês repararam alguma coisa de diferente em mim, tá? Me digam aí se vocês conseguiram perceber. Aí eu vou postar uns stories que foi de ontem pra vocês verem. Que preguiçoso, gente. Uma escada rolante desse tamanho, sendo que do lado tem essas escadinhas aqui, tipo assim, ó, quase 10 degrais. E a gente vai por onde? Pela escada rolante de preguiçoso. Muita coisa diferente, olha isso. Ai, gente, ó, apresento a vocês o meu paraíso. Ai, gente, me coloco em qualquer lugar, mas não me deixem em loja de criança, não, gente, que eu faço a festa. Entrei nessa loja aqui que eu vi de cara assim na vitrine, uma coisa tão linda, tipo um conjunto que era de menino e de menina. Aí eu falei assim, ai, não, pelo amor de Deus. Só que esse shopping é muito de gente preguiçosa, igual a Jéssica. E olha quantos degrais são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que são sete degrais. E ela prefere ir pela escada rolante. Eu não sou preguiçosa. Hoje eu vou por aqui. Eu vou provar, tá bom? Que eu sou uma pessoa fitness, tá? Eu faço academia pra isso, viu, meu amor? Ah, ó, desculpa. Sete degrais. Você já me fez comprar o shopping todo aqui hoje. Eu que tinha que comprar. Ó o ferrengue chique dela. Mal tá cabendo a gente, que todas as compras. Ela faz as compras dela, minha filha. A gente, a gente tinha minha cara toda oleosa, meu Deus, o dia todo. Eu também tô fraquíssima, meu Deus. Quando você comeu fracinho? Tô batendo perna um tempinho, né, no shopping. Aí eu penso, nossa senhora, batendo perna um tempinho e agora a gente veio comer, né, que tô morta, gente. Morta de fome. Tá com fome? Chega tão fraca. Gente, cheguei aqui no hotel, né, mas eu tava tão lerda por causa do vinho que eu tomei que eu fiquei na cama, gente. Fiquei na cama um tempão e eu só levantei agora pra tomar banho. E ó a minha cara, nem tem um saco aqui de cabelo. Deixa eu voltar no cabelo nesse hotel porque eu tô um saco de mercado aqui. Ó o estado. Tomei banho agora, gente. Eu estou no meu pé do meu menstrual e, tipo assim, as espinhas não brincam de aparecer, tá? Minhas costas, gente. É a primeira vez que saem tantas espinhas, assim, tipo, quando eu tô no meu período. Minhas costas tão cheias de espinhas, gente. Eu nunca tive espinha nas costas e minhas costas, tipo assim, tá com um monte de espinha, véi. Tipo, nossa, tá horrível isso aqui.